Você vai querer um lanche? Pagar eu aí Hã? Pagar eu aí Pra eu pagar? Sim E o seu dinheiro, meu filho? É tu vai passar lá a quarta-feira, né, né, Lilian? O teu dinheiro é pra tu levar a quarta-feira Ele tá economizando, ó Ó, Lilian, ó Ele tá gastando dinheiro não, tá bom? Ele tá gastando dinheiro dele não, Lilian Eita Faz aí, pode fazer Caga o lambido aí, o lanche aí Ai, velho Vixe Vixe, mano Tá naqueles Porque o bolo está, o bolo está, o bolo está O gato está, o bolo está O Francisco, que mais graça É o outro Foi para as novembra Por que você não foi mais? Não, vai, sim Não, vai, sim Não, vai, sim Não, vai, sim Ah, não, vai, não, vai, sim Não, não, vai, sim O outro, cadê? Você veio comer o que aqui? Cadê? Vamos fazer Comprar uma sanfona pra Francisco Agora deu bom Você não tem duas mãos, vamos mostrar a fona Sentar Tá tirando dinheiro, é meu filho? Tá no bolso, graças a Deus. Ana, vai toda quarta passar lá. Eu vou não, não tem dinheiro. Toda quarta? Não tem dinheiro. A gente tem a bodega ali. Tem não, Francisco. Agora eu faço o bolo, senhor. Aquele bolo que você faz é de bolo. É, é. É, 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 é. A gente tá novo, tá novo, Francisco. Tá novo, Francisco. Ô, você, onde eu moro aqui, né? Moro bem ali em cima, Francisco. Nós tá lá em cima, nunca afundou agora. O bodão tá lá, conversando que só marquei o homem da cobra. Quando você foi lá pra... Pro bode. Foi. Visto. Comeu uma pratada de carneiro, esse cava. Tu pode ficar de carneiro, é você. Isso é fio, né? Cuscuz com carneiro. Tu pode ficar de carneiro, é fio, né? Fazer um efeito logo, né? Fazer um efeito logo. Vai comer isso aí ainda depois do cuscuz? Com pouco eu como, né? Com pouco eu como, né? Daqui a pouco, meu filho. Vai deixar tua barriga baixinho. Vai deixar tua barriga baixinho. Vai deixar o tratamento. Você já tem um. Você já tem um. Você já tem um. Mas ele tá doido, né? É porque o carro ficar só numa casa não vai não, né? Vai não? Vai não, é? Ô, eu quero fazer um barriga. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai resolver como esse negócio de ficar só numa casa? Numa casa só numa casa, né? Tu vai resolver o quê? Vai resolver o quê, né? O que é que tu vai resolver disso? Mês de gainha. De que vai casar com o Marlucio. É. Quem é Marlucio? Quem é Marlucio? Mas Espírio meu já tá com uma pretendente aí. Vai fazer espírio. Pra onde? Meu gato do meu. Oi, oi. Oi, oi. Até o bolo eu vou fazer. Eita. Ele me diz uma coisa. Tu trabalha pra sustentar uma mulher. Faz assim. Tem que ter dinheiro pra sustentar uma mulher, viu? Olha, tem que ter. O carro tá caro, olha. Tudo tá caro. E as mulheres gostam de carne. Você vai comprar? Tudo tá caro. As mulheres gostam de carne, olha. De comida boa. E outra, viu? De roupa, viu? E outra, viu, Saia? Não tem aquele monte de calzinha? É. Uma mulher. Ela vai alusar elas, viu? Isso vai acabar com tudo. A Pela vai trazer umas praio, né? A Pela vai trazer semana que vem umas pra ele. Fazer umas calcinhas praio, né? Ah, Marlucio. 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 É. Não vai não. Cadê a Gaita? O que tu vai fazer? Gaita, Gaita, Gaita. O pé de fumiguinha. Como é que Gaita, vai? Nunca tem guarda de pede, né? Quem é o pé de fumiguinha? Aí o pé de fumiguinha é o quê? O pé de fumiguinha é o quê? O pé de fumiguinha. Quem é o pé de fumiguinha? Quem é o pé de fumiguinha? É o pé de fumiguinha. É um paiaço, era. Ele ia pro circo, aí o nome do paiháço era pé de fumiguinha. E ele ficava rindo dele lá, né? É. Ele fazia como, o paiháço? É. Tem um que fica em garanhuns, bicho, parece. Dá pra levar ele pra garanhuns. Não, senão ele vai ficar me cobrando. Se fizer isso ele vai ficar me cobrando, já era. Ué, aquele negócio de pisca-pisca aquelas coisas? Quem vai botar é você, que você vai ser o dono da casa. Vai botar é velho, né? Vai limpar ao redor da casa, que vai limpar é você. Vai dar errado. Já tá com sono, cara lambida já. Tá com sono, né? Quer que eu leve? Tá não? Quer mais um pouquinho, é? Assim que você quiser ir embora, você diga, viu, meu filho? Fica à vontade, hein? Cabeça branca. Cabeça branca. Ô, Sérgio, tu já tá no segundo, é? É, eu tô conversando. É, eu tô conversando só. É porque eu não jantei não, sabe? É. Eu não jantei não, aí a minha janta é isso aqui. É a tua janta. Por que será que ela tá com mago? Sim. Ruindade, deve ser, né? É o metabolismo, é o metabolismo. É o metabolismo, é? É o metabolismo, é? Metabolismo acelerado. E por que Francisco acelerado é o metabolismo de Francisco? Mostra o bucho aí, cara lambida. Cadê o bucho? Olha o tamanho do bucho. Mostra a fatura aí. Ô, meu filho. É? Você tá feliz, né? Tá feliz. Tá feliz, né? Tá feliz. Tá feliz. Nós vamos. Bota, né? Vamos ou não vamos? Bota o dinheiro pra nós de lá ter o dinheiro. Aí tu vai comer o que na feira? Ele economizou o dinheiro, ó. Não manda dinheiro mais pra ele, aí ele economizou o dinheirinho. Não. Eu tava doente. Eu tava doente. Por isso que eu não fui pra feira. Tá doente. Tá doente. Tá doente. aqui não, na quarta-feira. Não, não. Bota a máscara, nós bota a máscara. Bota a máscara e vamos. Nós vamos, né? Nós vamos, né? Nós vamos, né? Ele procura a solução. Aí nós passamos a solução do dinheiro. Aí nós vamos, né? Aí nós vamos, né? Passa a alofa. Passa a alofa. Aí tu sabe botar a máscara? Na verdade é o seguinte. Você sai apertando na mão de todo mundo. Nós vamos, né? Você diz isso agora, né? Mas chega lá. Aí nós vamos, né? Quer ir fazer o que em Saloá, Francisco? Tu quer ir fazer o que em Saloá? Espear para a Marluca, né? Espear para a Marluca. Espear para a Marluca. Comer pastel. É. Mas a Marluca existe mesmo, né? Existe. Mas França... Dizem que é uma mulher de uma barraca de caçola lá. Ele ia lá e ela dava a caçola a ele. Ela me dá... Eu tô com o teu filho. Ela me dá a coisa daí. Ele dá a coisa, meu filho. Dá. Por isso que ela quer ir, ó. Ele quer casar com ela pra ele tomar de conta das caçolas da barraca. É solteira? É solteira? Qual é o nome dela? É... É Marluca? É Marluca. É Marluca. Ela solteira é Margui. E ela? Marluca é nome de homem, meu filho. E a outra Marluca que tem? Não é Selma? Selma. Selma. Selma e Marluca, é? Selma e Marluca, é? Quero ver quem é quando a Marluca vai se irmar. Quem é quando a Marluca vai se irmar? Quem vai? Ô Francisco, e quem é mais bonita? Eu vou esculher lá, eu vou esculher lá. Tu vai esculher? Nunca ver uma porta aberta e ninguém rasgou os dentes, não, né? Nunca ver uma porta aberta e ninguém rasgou os dentes, não, né? Não pode estar agaitando o povo. Aí eu vou falar, só vai ter dinheiro. Aí vem o dentista. Fiquei que gêmeo. Fiquei fazer uma casa pra ele. Não pegaria não, pô. Ixi, não! Mas quem pode fazer casa, o que ele não fez e não me deu, né? O que ele não fez não me deu, né? O que ele não fez não? O que ele acertou? O que ele não fez não me deu, né? a minha mulher é feia, a minha mulher é feia, foi aqui que a gente fez o hotel velho aí eu mandei, aí eu disse, vai te embora daqui, tu só conversa merda bote pegado, bote pegado, bote pegado ei, eu vi dizer que você andou dando endereço de ala eu não vou dar endereço de ala, não vou dar endereço de ala você tá feliz meu filho? tô feliz né? tá feliz quarta? sim não, mas tá chegando muito gripe, muito aviroso com as máscaras com as máscaras ai tá resolvido, é? tô, ai nós vamos né? ei, esse carro é malandro as máscaras criaram que gel vixi, Maria, tu é doido ficou por causa que tinha a marca a marquina, é marquina a gente vai levar umas calcinha pra moleque? acho que não, eu vou levar ela não me dá nada, não me dá nada é meu casamento é, é meu casamento, né filha vai ter chefe a gente vai botar o que? os jantar os bichinhos da minha casa né? é quantos? quatro né? vai ter uma vai ter bebida vai ter bebida vai ter bebida e quem é que vai bancar isso ai tudo? quem é que vai pagar? eu não eu não olha, quem é que vai pagar quem é seu patrão? tu paga um, tu paga eu sou o que teu? a lã paga né? patrão é? ai o patrão paga as coisas dos empregados né? ela tem um carro novo agora maluço maluço tem um carro novo dois milhão dois milhão dois milhão? dois milhão carro novo dois milhão carro de maluço e ele puja essa caçola vem a dar regada tá entrando na regada ai? nada não pôr vou pôr um carro novo agora Deus queira que a chuva vende no tá frilinho meu filho? tá frilinho ainda bem vim quem sabe? quem sabe? quem sabe? quem sabe? o francês tu só recebe o dinheiro na quinta-feira né? é na quinta-feira e se tu receber agora? não recebe nada recebe ei pague sua conta não pegue o dinheiro e pague pegue o dinheiro e pague pegue o dinheiro e pague cara lambida agora esse caberninho de fogo não dá quinta-feira não tem dinheiro tá cheio de dinheiro quinta-feira pra você tem medo de não ir mas nascer né? porque o povo eu acho francês que não dá não hein? tem que ter mais vai pra pagar né? não ei francês você come muito e quer pagar porra ei eu paguei um não você nem me deu meu lanche ixi deixa eu pagar louco pra você vocês entendem o dinheiro quer pagar? você arruma uma mulher arrumar uma mulher pra tu? você arruma agora deu bom vai pagar louche? você quer? você não tem dinheiro nem pra pagar o seu? sim vou pagar pra você não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro ai ei você vai pagar? vou cadê o dinheiro? não tem dinheiro ele tá sem não você pagou o seu? não ainda faltou dinheiro pra pagar o seu meu filho eu pago o dinheiro seu eu pago o dinheiro desse aí né? não desse aqui é do seu e nem dá ainda esse caba tá fazendo confusão na lanchonete esse caba tem que pagar né? tem que pagar você tem mais dinheiro pra pagar o lanche pra Alessandra? tem e cadê? não isso aí é pouco francisco é pouco paga naquilo ali né? naquilo não dá não e agora? rapaz paga naquilo ali né? você compra e não quer pagar coisa feia naquilo ali né? e agora? tem que pagar pra Alessandra também você é besta meu filho? não não ele é besta já esse caba é pra praia? galera um abraço cara muito obrigado pela força vocês que curtem o vídeo da gente foi bom show de bola obrigado a vocês que compartilham a alegria de Francisco o porno tamo junto fiquem com Deus galera